Salve, salve meu povo, seja bem-vindo a Biela Music, onde tudo acontece. E hoje é diferente, vamos fazer um bloquinho de músicas que são sucessos até hoje, certo? Começar pela rapaziada do Pique Novo, depois vamos de Gustavo Lins e fechar com Clébis e Luiz. Há tempos você não me liga, nem pra me dizer, quando vai você? Nenhuma carta não manda, parece querer lutar. Da última vez que nós dois começamos, você falou pra mim, que não podia te apaixonar. E seu coração tinha dono, mas você se envolveu. Eu pergunto a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar, e com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de sofrer, chega de chorar, eu vou achar um novo amor pra gente te amar. Chega de sofrer, chega de chorar, e com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de sofrer, chega de chorar, eu vou achar um novo amor pra gente te amar. Só ganhar pra você, eu fiquei apaixonado, essa loucura pra entender. Coração tá disparado, estou te querendo, é pra partir Mas tenho que ir embora, meu bem tá ficando tarde Qual o seu telefone, eu preciso saber Não sei onde você mora, tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora, depois que o meu papadeiro Pra tentar conquistar seu coração Eu preciso te provar, o que eu sinto é de verdade O seu olhar, me chamou a atenção Eu não sei como explicar, tô ficando com saudade Apesar de ir embora Fala a verdade, vai sentando na minha A noite inteira me enfrento, quando eu percebi Sente maldade, vai ser tojinha minha Pois sempre é novo, eu não sou só de brigar Eu quero um namoro mais sério O que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois amores não tem Se você for como um sonho Mais que um nasce romance Vou te levar pra jantar O meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro lhe traz uma roda Pra dama depois do amor Espero um café bem na cama Nossa suja, pois eu te avisei Ao invés de você procurar Pelo homem perfeito Foi eu que te achei Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro lhe traz uma roda Pra dama depois do amor Espero um café bem na cama Nossa suja, pois eu te avisei Ao invés de você procurar Pelo homem perfeito Foi eu que te achei